Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês curtam, gente. Hoje eu vou gravar um pouquinho do nosso dia. Agora vai dar 5 horas da tarde e hoje a gente resolvemos que amanhã a gente vai na praia. Hoje eu vou estar resolvendo algumas coisas, né? Deixar bem adiantado algumas coisas pra que amanhã a gente chegue... Oi, Daniela e a Jaque. Pode chegar. Pra amanhã a gente acordar cedo e já sair, né? Tomar café e já sair. Então, aqui, o Daniel já pegou esse negocinho pra botar cerveja, guaraná. A gente vai comprar também pão, né? O Daniel tá testando as cuecas dele aqui, né? As sungas. Isso aqui, ó. Vou botar minha bolsa aqui. Ó, gente, tá vendo? O bom de ir na feira do rolo é que a gente tem as coisas. Comprei bem baratinho. Só quem assistiu os vídeos sabe do que eu tô falando, né? E aqui tem uma tanga. E é isso. Vou iniciar esse vídeo. Espero muito que vocês curtam. Já deixa o like, tá? Se inscrevam no canal e ativa o sininho. O nosso filho teve a ideia de limpar o estúdio dele hoje, né? Só que ele não pensou que era pra ele ter feito isso com o chão. Ele fez isso no tapete. Agora ele está limpando. Ó quanto a ponta ele já fez. Olha o tanto de ponta. Se você fizer isso, você vai quebrar a vassoura, meu filho. Não sei, Sofia. Tem que procurar. É porque a Sofia, gente, ela vai pro lugar e quando chega ela não guarda as coisas. E eu queria saber onde está também. O quê? Ah, então tem aqui o negócio, né? Pra botar as coisinhas geladas. Isso aqui eu vou botar roupa, protetor. Não, isso aí não presta não, Daniel. Ah! O cúleo. O cúleo tem muito pesado. O cúleo tem uma capacidade de levar uma coisa gigante. A gente está querendo levar algo... Aí tem o isopor aí dentro. Nós temos o isoporzinho aqui dentro também. Se quiser levar o isopor, a gente faz uma faixa pra ele. Quer levar o isopor? Pode ser. Ou não, né? A gente vai levar o isopor. Aqui não vai caber isso, é Guaraná, né? Não, mas talvez é a questão de levar alguma coisinha à parte de comer, né? Pra ficar separado da parte do gelado. Vamos fazer uns testes aqui pra ver o que a gente vai botar, o que vem, o que vai, o que volta. Vamos ver. O que é a vontade de levar? Aqui tá meio que desorganizado, né? Sofia, mas aqui tem biquíni, Sofia. Não. Isso aqui. Não, daí não cabe nem não. Por que não? Porque não cabe não. Porque eu não uso isso. Não cabe nem não. Então teste. Isso aqui dá sim, Sofia. Não dá não. Por que não dá? Olha aqui. Vou ver aqui, gente. Não dá não. Não dá não, Sofia. Vamos. Cadê o teu rosa da parte de cima desse aí? Então, Sofia, bota esse. Agora? Não, né não, Sofia? Ah, vou pegar aqui. Negócio de saída de praia, né? Calma aí, vou ver aqui. Gente, compramos pãozinho pra poder levar pra praia, né? Amanhã. Eu não filmei mais nada pra vocês. É mais ou menos 11 horas, porque o Daniel aconteceu um negócio com ele, que ele foi botar um negócio pra fritar, né? O frango. E acabou espirrando um montão de óleo pelo corpo dele, ó. Ele botou pomadinha de progrós. Ó. Aqui também. Né, amorzinho? Mas aí tá bem, né? Foi um acidente. Ó o Isaac chorando aqui. E o Isaac já parou de chorar, né, Isaac? Ele brigou com a Sofia. Né, Sofia? Aí ele começou a chorar. Eu acho que ele também, ele não aceita perder, né, Isaac? Ele não aceita perder, não. Aí ele começa a chorar. Aí por isso que quando eu tava mostrando aqui o Daniel, as queimadoras do Daniel, você escutou ele chorando? Era por conta disso. Eles brigaram, porque ele perdeu alguma coisa do jogo e não aceiteu. Olha o que ele tá fazendo aí, olha. Um contínuo. E a conta tá certa ou tá errada, meu amor? Por que que vocês acertaram? Não sei. Não tô vendo, tô vendo o negócio do afanato ali, gente. Todo mundo vendo o negócio do afanato. Como que era, né? Curiosidade. Eu já ia pro afanato, tá? Quando minha mãe me abandonou. Eu, meus dois irmãos. O que faleceu e o que tá com meu pai. Eu ia pro afanato. Meu pai ficou desempregado, minha mãe tinha ido embora. O único que as pessoas que cuidavam da gente era minha mãe, né? Meu pai trabalhava. Aí como que é? Meu pai ficou desempregado. Minha mãe foi embora. Abandonou três filhos. E como que a gente ia comer? Aí meu pai começou a vender bala pela rua. Coitado. E hoje a gente tá aqui por causa dele, né? Cada balinha que a gente vendia. E eu vou estar voltando amanhã com a praia, ajeitando as coisinhas, fazendo... Como que se fala, mozinho? Sanduíche. Um sanduíche. Aí botando as coisinhas dentro da... Qual o nome daquilo, mozinho? De São Paulo. Qual o nome daquilo? Uma bolsa térmica. Ah, bolsa térmica. Aí comprou guaraná, comprou cerveja, comprou pão, comprou queijo. Aí eu tô mostrando pra vocês também. Vou levar danone e outras coisinhas. Vambora. E é isso. Já estamos aqui no ônibus. Vamos tomar um banão. Muito tarde, né? Então, a gente vai cá só pra ficar um pouquinho lá. Ainda se tem aqui. Dá um olho. Dá um olho. Dá um olho. Dá um olho. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Acabou o cheio. Vai lá o pulo aí. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Já chegamos aqui, ó. Depois de 50 milhões de anos. 50 milhões. Não, não é de 50 milhões, não. É de 50 milhões. Pode olhar? Pode. Ganou tá aqui, ó. Tá ventando. Vai dar duas horas da tarde, gente. A gente demorou bastante pra chegar aqui. A gente corredou tarde, né? E o ônibus veio muito devagar. O motorista muito lento. Muito devagar mesmo. E o sol tá aparecendo agora. Porque a gente não vê. Tava na frente do sol, né, Daniel? Claro. Aí eu vou beber uma água aqui. Eu tô cheia de sede. Uma água pra enderar tá aqui. Ficolé, moleca! Muito frio. Muito frio? Tá vendo? Não tá muito não, mas tá assim. Ficolé, Ficolé, Ficolé! 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 Já estou aqui tomando um solzinho, né? A gente comeu o São Luís, né, Muzi? É isso aí, pessoal! Já tomou guaraná. As crianças já tá brincando. Eu já fui na água. O ruim de vir na praia é que quando a gente tá na praia, a gente esquece de gravar, né? A gente vai fazendo uma coisa, faz outra e acaba esquecendo. Aí esse tá aqui, ó. A mozinha tá aqui, a mozinha tá aqui brincando na areia, né? Porque a água tá um pouquinho gelada. Então, ele está um pouquinho lá e um pouquinho aqui, né? E é isso, gente. Trai da urca, né, mozinha? Trai da urca. Trai da urca. Tô dando nem pra ver nada, porque o sol aqui, ele tava escondido, né? Agora as nuvens saíram da frente dele. Agora tá aparecendo o sol. Eu pensei também que até chover, a nuvem nunca saía. O bom é que as nuvens é branquinhas, né? Não é que as nuvens megras, cheias de água, né, Daniel? Exatamente. Porque todo mundo brusinha aqui. Se o sol ficar assim muito forte, vou prestar protetor nas crianças pra depois eles me ficarem vermelhos. Porque como eles são muito branquinhos, Daniel também, eles ficam muito vermelhos. Aí Sofia começa a descascar. Tá ruimzinho aqui isso aqui. Tem que abrir. Mostra as crianças brincando. As crianças brincando. É a piscininha. Agora eu vou... Tem que pegar só nas costas, né? Ah, é? E aí, meu amor, tá gostando do bronze? Não gosto muito de ficar de bruxo, não. Sou muito paciente. A criança tá lá, ó. Tô aqui bem de olho nas crianças. O bom dessa praia aqui é que ela é pequena, porque não tem onda. E a praia lá de Copacabana, outros lugares, tudo com onda. Isso é muito pro fundo. E pra quem tem criança, o bom é isso daqui, essa praia da Urca, né, né? E aqui só tem família, entendeu? A gente pode olhar, pode perceber que não tem pivete, não tem pessoa com uma índole. Vou dar um zoom aqui, um juros de 360 graus aqui. Olha a ponta assim. Rol de açúcar. Juros de 360 graus. Você tem como perceber que não tem nenhum mediante aqui, nenhuma pessoa de má intenção, ninguém querendo prejudicar ninguém, ninguém querendo sacanear ninguém, ninguém querendo tirar proveito de ninguém, né? Que você observa que todo mundo é família, todo mundo é criança. Entendeu? Aqui é uma das melhores praias do Rio de Janeiro. Você tem a vista lá da praia do Flamengo, né? E o sol tá lindo e maravilhoso. Isaac, você não acharia interessante escavar um buraco pra você entrar no buraco e depois se cobrir com a areia? Olha a cor da cerveja. Tá com a cerveja e refrigerante. Pessoal, fazia muito tempo que a gente não veio aqui pra praia. Desde antes do burilo, porque a última vez que a gente veio, a Andressa tava gravando com o burilo de cinco meses, foi o último que a gente veio na praia. E depois desse tempo todo, a gente tá aqui novamente. É um excelente local pra se divertir com a sua família. Aqui na Praia da Urca, tranquilidade total, ninguém te rouba, ninguém... Tem a Praia da Urca, tem a Praia Vermelha, mas a Praia Vermelha é maior, né? Essa aqui é a pequenininha, tem mais família. A gente sabe como é Rio de Janeiro, né? Mas aqui tu pode ficar tranquilo, demais. Mas nada acontece com os teus filhos. Ó o bebezinho ali, mas aqui, ó lá. Ó o bebezinho lá. Deve ter um ano de vida lá. Ó. Até o bebezinho tá na praia. Lendo a praia agora. Olha a praia. Ela tá cheia de gente. Só fiz a que tá aqui. Já botei a roupinha neles. Ó. Cada um com a sua toalha. Eu achei um bonequinho. Volta adiante pra pegar. A gente tá pegando o ônibus, vizinho. Ele vai voltar. Vai pegar esses... Esses pessoal que tá aqui, ó. Na mureta aqui. Ó que lindo. Que é o Rio de Janeiro. O bebezinho tá ali, ó. Gostou, Mali? Gostei. Já daqui eu... Eu achei que ele vai voltar a descercar. Ah, é? No último tempo ele foi... Foi pra água. Ah. Não é melhor tu ficar aqui na beirada do que ele no canto? Não, não, mozinho. Ele vai encher muito. Vai ficar cheio, ó. Ah, tá. Ah, entendi. A gente vai descer aqui no ponto final? Não. Ele ia sempre pular. Vai descer no ponto final lá. Ah, tá. O ponto final é na central? É. Aí pega outro? Tá, já pegou o outro. Você era direto, cara. É lá naquele lugar ainda? Ah. Não, mas sempre quando a gente vai pra praia e volta, a gente vai só nenhum pra casa. Não, não vou pra casa. Na praia da... Na praia da... Na praia da... Faz tempo. Minha bolsa tá aqui, ó. Rio card. Isso aqui tudo molhado, charcado. Minha bolsa. Minha bolsa. Minha bolsa. Minha bolsa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me ajudando a botar as coisas dentro do saco, né? As coisas aqui. Quando a gente sai, a gente deixa uma casa de cabeça pra baixo. Mas quando volta, tem que dar um jeitinho nela. Se não... Eita. Tá todo molhado. Vou fazer um macarrãozinho. Aqui, mozinho, bota aí, ó. Tem gente que levou comida na marmita, tu viu? Feio. E a gente levou marmita pra... Não, né? Macarrão, macarrão, macarrão... Eita. É macarronese... Macarronese com alguma coisa. Macarronese com queijo. É... Cenoura. Será que não é dor? Sei lá. E esse pão aqui, feio? Não é do restinho do pão. Ah, eu gosto desse pão, feio. Vou tomar uma café da rua, pelo menos. Vou fazer macarrão, gente. Pra gente poder... Ah, eu não vou na praia. É... Um tempão que a gente não vai numa praia. Ó, as formigas. Vou lavar essa louça aqui rapidinho. Mas também vou botar água no fogo pra fazer macarrão. Esse aqui pra fritar. É que é. Eita, Damiano. Eita. Já tirou a nele. Tô aqui fritando os franguinhos. Já temperei, já botei alho, sal. Os temperinhos aqui também, ó. Que eu botei. Que foi o orégano e o chão chui. E o nosso macarrão tá aqui. Eu vou tá botando esse arroz aqui, ó. Aqui em dentro. Pra poder temperar o macarrão nessa panela que é maior. E aqui tem as carminhas ainda. E mais franguinhos. E é isso. Eu vou tá aqui colocando pra poder lavar essa panela. Pra poder temperar o macarrão aqui. Porque essa panela aqui é menor. Tá vendo? Essa aqui é maior. Eu vou tirar o arroz. Vamos jantar macarrão com frango e carne, ó. É isso. Todo mundo aqui comendo. Botar batata palha também. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.